E o coração tá disparado, olha aquele vulcão Um pico nervado, um banheiro bisão Um pico nervoso Um pico nervoso É um país da África Austral, limitado a norte por Angola e Zâmbia A leste por Botsuana, a sul pela África do Sul e a oeste pelo Oceano Atlântico O território da Namíbia foi habitado desde os tempos antigos pelos povos Khoisan, Damaras e Namakwa Com uma notável imigração de Bantos a partir do século XIV No que ficou conhecido como Expansão Banta A maior parte do território da Namíbia tornou-se um protetorado do Império Alemão em 1884 E permaneceu como colônia alemã até o final da Primeira Guerra Mundial Em 1920, a Liga das Nações transferiu sua administração para a África do Sul Que impôs suas leis ao novo território e consequentemente sua política de apartheid a partir de 1948 As crescentes demandas levantadas por líderes africanos levaram a ONU a assumir a responsabilidade direta sobre o território do país Assim, a Organização do Povo do Sudoeste Africano, SUAPO Foi reconhecida como representante oficial do povo da Namíbia em 1973 A Namíbia, no entanto, permaneceu sob a administração da África do Sul durante esse tempo Sendo administrada como África do Sul-Oeste Após as guerrilhas e conflitos internos, com grande participação da SUAPO A África do Sul instalou uma administração interina na Namíbia em 1985 Cinco anos depois, em 21 de março de 1990 A Namíbia obteve sua independência total da África do Sul Com uma população de 2,1 milhões de habitantes O país é um dos menos povoados do mundo Seu regime político consiste numa democracia parlamentarista multipartidária E a agricultura, o turismo e a indústria de mineração Incluindo mineração de diamantes, urânio, ouro, prata e metais comuns Formam a base da economia da Namíbia E aqui à beira do rio Ocavango Começamos mais um dia da nossa volta ao mundo Então, diretamente da Namíbia E veja só, tão definitivamente emancipada E independente a partir somente de 21 de março de 1990 A Namíbia, além de ser um dos países menos populosos do mundo Com gigantes áreas de deserto, como a gente já pôde ver juntos É um país muito jovem Mais jovem que eu, inclusive Estou me sentindo experiente Afinal de contas, sou mais velho que um país da África E aqui começa o nosso dia Então, esse é o rio Ocavango E é também um dos rios mais importantes de todo o sul da África Ele vai fazer toda a diferença De uma grande região que se torna verde Graças a ele E muita vida também se torna possível Graças ao habitat natural que ele acaba fornecendo Para os animais silvestres e selvagens Que habitam as suas margens O seu próprio rio E todos os aredores Por aqui começamos nosso dia Diretamente do nosso camping de hoje Você vai ver E antes de mais nada Hoje Vamos fazer a manutenção Na nossa moto Fazer a modiálise Trocar o óleo dela Que a gente vai sujar tudo aqui Aí depois a gente toma um banhão E depois a gente vai sujar tudo aqui E depois a gente vai sujar tudo aqui Domo Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Hemodiálise feita, óleo trocado, já recolhido, corrente esticadinha, lubrificada também. É do lado de cá né, obviamente. E agora para continuar nossa revisão básica, vamos tentar achar o filtro de ar aqui dessa moto. Que deve estar nessa lateral aqui, se for parecido com a CG. É, nós não estamos tão burros. Top zero esse plástico. Está aqui o filtro de ar. Vamos ver como é que ele está. Olha que caprichado esse filtro de ar cara. Metal lá por dentro e espuma por fora. Isso quer dizer que dá para lavar. Duas espumas indo por cima. Está novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar um banho então. Vamos lavar. Aproveitar e lavar essas meias. Essas calças também. Aí a gente segue viagem amanhã limpinho daqui. Vai dar tudo certo. Aproveitar que o banho aqui tem água quentinha, boa demais. Irapaz. Irapaz. Pensa nos borachudos. Cara do céu. Aproveitar a tomada também já para... O que será que tem aqui? Olha, tem onde o motor. Aproveitar as tomadas para carregar as baterias. Drone, câmeras e por aí vai. Banhozinho tomado. Bora para o nosso café. Já é quase meio dia. Entre acordar, revisar a moto, tomar banho, lavar roupa. Enfim, perdemos um tempo. Na verdade não perdemos. É um tempo de vida, né? Fazendo coisas que inclusive gosto. Cuidar da minha companheira. É um negócio que me entusiasma. Cuidar de mim é um negócio que também me deixa bem. Marar um banho, lavar uma roupa. Eu mesmo lavar minha própria roupa. Isso é algo que me agrada bastante. Mas saco vazio não para em pé. Então bora de pão. Pasta de amendoim. E uma maçã. Assim é o começo do nosso dia por aqui. E antes de nós subirmos lá para o restaurante para poder trabalhar. E hoje eu vou mostrar um negócio para vocês que eu nunca mostrei. Que é mais ou menos o que eu tenho que fazer. Quanto tempo levo para fazer cada coisa. Para vocês entenderem um pouquinho do que tem por detrás desse vídeo pronto que vocês já estão assistindo. Mas antes disso tudo. Vamos atualizar o mapa. Porque tem muita gente que gosta. E é legal para a gente se situar. De onde está a viagem para onde vai e tudo mais. Então esse é o mapa. Como vocês já estão acompanhando. Da metade da África. Para baixo. Para o sul. Então é centro sul da África. E a gente está nesse momento exatamente por aqui mais ou menos. Então estamos em Duvundu. Que é nessa região. Reparem que a Namíbia tem uma faixa estreita aqui no seu norte. Porque aqui é Angola. Aqui é Zâmbia. Aqui é Botsuana. E aqui é Zimbábue. Então existem vários países aqui. E a Namíbia compreende essa faixinha estreita onde está passando meu dedo por aqui. Daqui de Duvundu. A gente vai sair amanhã. Seguir por a B8. Essa careteira que vai levar até Cachimamulilo. Que está exatamente aqui. Daqui a gente vai começar a rumar. Atravessar a fronteira com Botsuana. E ir até Kacene. Que fica numa quase tríplice fronteira. Kacene, Botsuana, Zimbábue e Zâmbia. Então fica nessa trifronteira. Essa cidadezinha aí. Daqui a gente vai tentar atravessar para Zâmbia. Para chegar até a Vitória Falls. Essa é a maior cachoeira do mundo. Então gostaria muito de poder visitá-la. Se vai dar certo. A gente vai ter que usar um pouco do jeitinho brasileiro. Contar um pouco com a sorte. E ver no que vai dar nessa fronteira. Porque a princípio em Botsuana não precisamos de visto. Nós brasileiros. Mas em Zâmbia e Zimbábue sim. Precisamos de visto para entrar. E esse visto a gente não tem. Então vou tentar tirar ele na fronteira. Ou entrar sem. Já que não é uma distância muito grande. Se bem que são centenas de quilômetros entre e de volta. Mas vamos tentar desenrolar esse passo aqui. Para visitar a Vitória Falls. Dali a gente começa a descer. Vir para cá. Para o centro de Botsuana. Para visitar o delta do rio Okavango. Que fica aqui assim. É um parque. E é muito famoso. Digamos assim. Em Botsuana. Dali a gente desce. E vejam toda essa parte amarela. É o deserto de Kalahari. Então a gente vai cruzar todo o deserto de Kalahari. Para sair em Joanesburgo. Lá na África do Sul depois. Mas como vocês viram. A quilometragem é muito longa. E o tempo vai ser de vários dias. Para fazer todo esse trajeto. Então tem muita aventura pela frente. Tem fronteiras. Tem burocracias. Tem desertos. Tem verde. Tem animais. Enfim. Seja bem vindo. Estamos na África. Core Murat. Depois de longos dias sem chuva. A chuva veio. E a gente estava entertido lá trabalhando. Então tem que correr lá. Pelo menos para guardar o. Porque já deve estar seca. Já dá para guardar essa bateria que carregou também. E voltando para lá. Eu já vou mostrar para vocês. A questão do nosso trabalho. Como é que é então. Agora é na chuva. É bom demais. Quando dá para se molhar né. Um pouquinho para vocês. Entenderem. Do meu trabalho por aqui. Por detrás das câmeras. Pelos bastidores. Temos. Temos. Um. Dois. E mais um HD externo que está aqui dentro. Aqui ó. Três HD externo. Tudo isso aqui. Vai enchendo de vídeo. Por um exemplo. Cada pastinha dessas aqui ó. Tem um dia. Aqui da África. E até o momento. Elas somam. Um ponto. Dezessete. Terabytes. Já deu um. Ó. Um milhão. Duzentos e noventa e um mil. Trinta e quatro. Nem sei tudo esses números aí. Como é que vai. Como é que vai ler. Mas por um exemplo. Um terabyte. Ó meu computador. É. Cada vez mais quebrado. Um terabyte. Seria. Como. Mil gigas. É isso o pessoal da tecnologia. Acho que é né. Então aqui a gente teria. Mil. Cento e setenta gigas. Só para vocês contextualizarem. Mil cento e setenta gigas. Até o momento. De vídeos. Dividido por cento e vinte e seis. Gigas. E seria quase dez. Vezes. A memória de um celular. Digamos assim. Padrão. Toda ela. Completamente cheia. Com vídeos. Então. É muita coisa galera. E ainda tem muito. Para ser preenchido aqui. Então vai ter muito vídeo ainda. Depois eles viram parar aqui. Que tá aqui dentro. Armazenado. Eu tenho que jogar eles. Para esse programa. Que é o programa de edição. Que eu uso. Que é o Premiere Pro. E aqui eu vou editando. Eles. Eles. Depois que eles tiverem editados. Aqui. Eu vou para esse outro programa. Adobe Media Encoder. Que pega. Os projetos. Do Premiere. E transforma. Eles. Em vídeo. Esse outro programa aqui ó. Transforma. Os projetos. Que eu fiz aqui. Em. Em. Um arquivo de vídeo. MP4. Que é o que vocês assistem aí. Dali. Vem. Que eu tenho que subir todos esses vídeos para o canal. Então aqui ó. Tudo é vídeo ó. Tudo é vídeo. 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 Tem que subir. Fazer o upload que fala né. Subir esses vídeos para o canal. Então precisa ter uma internet boa. Porque se for uma internet meia boca. Ou demora demais. Ou às vezes nem dá certo. Então sobre todos esses vídeos aqui para o canal. Cada um tem mais ou menos uma faixa de uns 5 gigas. 5 gigas mais ou menos. É. Mais ou menos isso. Cada vídeo que vocês assistem aí. Depois de subir eles para cá. Aí vem um outro processo. Que é por um exemplo esse vídeo que eu estou fazendo agora. Vem para essa outra parte. Onde eu tenho que colocar título. Aí eu venho para esse outro programa aqui. Que é online. O Canva. Cria a capa. Desenha a capa. Para a capa ficar pronta. Eu faço um recorte geralmente nesse outro programa. Estão somando a quantia de programa já que passou. Então faço um recorte nesse outro programa. Porque ambos são grátis. Então aí eu jogo a imagem para cá. Para conseguir fazer ela ficar. Na frente do texto ali ó. Entendeu? Como é que faz? Depois que a capa está pronta. Tem que baixar essa capa para o computador. Ela vai cair na memória do computador. E venho para cá. E faço um upload dessa imagem. Que vai parar aqui no vídeo. Que vocês vão ver aparecendo aí a thumbnail. Que a gente chama. Que é a capinha do vídeo. Então. Copia todos os arquivos das câmeras para os HD externos. Do HD externo joga para o Adobe Premiere. Edita. Do Adobe Premiere vem para o Adobe Media Encoder. Transforma essa edição de vídeo num vídeo pronto. Dali vem para o canal do YouTube. Sobe esse vídeo para cá. Do canal do YouTube. Vai configurar o vídeo. Antes de configurar o vídeo. Faz a capa. Baixa a capa. Sobe de novo a capa. E aí vem parar aqui. E acaba ficando tudo pronto. Estão entendendo mais ou menos a quantia desse trabalho que isso aqui dá? Galera. Não é pouca coisa. Por isso que muitas vezes. Muita gente também. Desiste. Porque. Cria-se a falsa impressão que é só viajar. Ou enfim. Qualquer nicho de canal. Que é só abrir um canal. E você vai ganhar muito dinheiro. E. Blá 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 blá. Como muita gente prega por aí. E não é. Bem assim que a banda toca. É possível. Se viajar. É possível ganhar dinheiro com isso. Eu vivo disso. É possível prosperar com isso. Mas. São poucas pessoas que conseguem. Então. Você tem que. Principalmente. Ser. Muito. Persistente. Para. Conseguir. Romper a barreira do tempo. E. Cada vez. Somando mais pessoas. Que é o caso de vocês aí. Que. Ficam aqui assistindo. Então. Não existe almoço grátis. Nada cai do céu. Inclusive. Para vocês terem uma ideia. São. Duas e quarenta e sete da tarde. E. Eu ainda não almocei. Isso aí. Faz parte também. E quem. Escolhe o caminho. Não pode. Rejeitar a jornada. Então. Bora trabalhar. Fim de tarde. Chegando por aqui. E olha só. Dez. Para sete. Já chegando. Entardecer. Dez. Da hora aí. Antes do almoço. Ainda. Trabalhando. Sem parar. Exceto aquela hora. Que fomos recolher a roupa. Na chuva. E. Sem almoço. Sem nada. E pau. A minha rotina. É assim. Mas. É assim que eu gosto. Eu vejo serviço. Render. E isso. Me traz uma satisfação. Sem tamanho. Agora. A gente está voltando. Para cá. No camping. Que vamos tomar um banho. Nesse meio tempo. O corpo. Já dá uma relaxada. A cabeça. Dá uma espalhecida. Também. Porque fica fritando. E. Eu só não sinto. Quem sabe. Um desconforto. Ou algo assim. Do gênero. Porque. Eu acredito muito. Que. Eu encontrei. Com o meu propósito. De vida. Talvez. Levar uma mensagem. Legal. Para. Alguma pessoa. Impactar. A vida de outra pessoa. De um jeito. Diferente. Coisas. Do gênero. Então. Eu. Não sinto. Eu me divirto. Apenas. Me divirto. Mas. É. Agora. Vamos tomar um banho. Para a cabeça. Dar uma relaxada. Depois a gente volta. Tem mais um pouco de trabalho. Para fazer ainda. Comida. Vai entrar. A noite adentro. E. Vamos. Jantar. Mais alguma comida. Típica. Hoje. Aqui. Da Namíbia. Vamos ver. Juntos. Qual vai ser. O cardápio. Do dia de hoje. Para. Encerar o dia. Por aqui. Vendo um podcast. Do Primo Rico. Com. O Rick Chester. Sempre. Em busca. De novos. Conhecimentos. Nunca. De mais. E. Vamos. Terminar o dia. Com um bife. Batata frita. E uma saladinha. Assim. A gente termina. A nossa passagem. Que por. Mais. Essa cidade. Na Namíbia. Amanhã. A gente sai daqui. E. Continua. Seguindo. Viagem. Sentindo. É isso aí. Em final. Vocês vão acompanhar tudo. Em primeira mão. E. Vem mais aventura. Para amanhã. Porque amanhã. Tem estrada. Hoje. Foi meio enrolado. Mas. Foi bom demais. Porque rendeu. Para caramba. O serviço. E isso. É sempre bom. Então. Bora matar. O que está nos matando. Porque. Desde manhã cedo. Sem comer. Agora. A gente come. E depois. Bora dormir. Porque amanhã. Tem estrada. Por aqui na África. Aqui na Namíbia. Então. Um beijo no coração de vocês. Espero você. No próximo vídeo. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. Fiquem todos com Deus. E até lá então. Tchau. Tchau.